E aí vocês estão vendo o registro histórico do primeiro caminhão de soja da safra 2019-2020 sendo levada até o silo próprio da fazenda Aimoré. Esse é o Brasil que sustenta o Brasil. Afinal de contas, hoje esse sabadão maravilhoso está cheio de gente na praia, está cheio de gente curtindo o carnaval e o Fala Carlão e o agronegócio brasileiro não para mostrando para vocês que o Brasil, que sustenta o Brasil, está nas fazendas e no interior do país. Vamos para lá agora que eu vou mostrar para vocês tudo isso com a pilotagem da querida Márcia Benevenuto. Ela é que vai estar no comando dessa operação para vocês. Um forte abraço! Vamos embora! Olha só pessoal, a gente está saindo aqui da área de soja da fazenda Aimoré. E estamos indo lá para o pessoal, para a área de pecuária. Estamos esperando lá, eu e a Márcia, né? Márcia, show de bola essa viagem nossa, né? Eu estou curtindo demais, Carlão, porque quando a gente sai assim para fazer um trabalho e a gente consegue aprender e se encantar com as coisas, é muito mais legal e mais prazeroso o trabalho. Pois é, é verdade, a gente fica... eu adoro isso realmente, as pessoas me perguntam, né? Como é que você consegue viajar tanto, ficar longe de casa, não sei o que? E a explicação é essa, né? A gente tem que gostar do que faz, né Márcia? Uma vez alguém me fez essa pergunta também a respeito de cheiro de esterco de vaca. Ah, como é que você aguenta? E eu peguei e falei, olha, eu acostumo, né? Na verdade eu parei para pensar, eu falei, não é que eu acostumo, eu gosto. Eu gosto. Essa é a verdade. É uma cachaça que a gente curte demais, né? Está no campo, está na roça, perto de quem produz, perto de quem realmente trabalha por fazer alimento. Quem gera a economia desse país, eu admiro muito essas pessoas. E a gente está aqui no Nelore de Gênio, né? A gente viu aí a soja, a gente... E eu fico prestando muita atenção, Carlão, na postura do Antônio Aurico com os colaboradores. Sabe? É verdade, essa postura do Antônio Aurico, realmente, ela é contagiante, né? A gente fala assim, nossa, eu quero ser que nem ele, né? Ser um pouco que nem ele, sim. Ou bastante como ele, porque torna um ambiente mais descontraído, mais leve e realmente integra o time, a equipe. Isso é muito legal. Tem um telefone... Show de bola. Você sabe que o mais legal é o seguinte, que esse Fala Carlão aqui, na verdade, era para ser só uma passagem, viu? Mas vai acabar sendo um Fala Carlão, porque está bem legal essa conversa, viu, Márcio? Eu adorei isso aqui, viu? Muito bem, Carlão. Eu gosto muito de trabalhar nesse meio também. E eu fico feliz quando a gente consegue levar ao nosso público, aos nossos seguidores, um pouco dessa história do agronegócio, um pouco dessa história que é feita para levar realmente aquela comida do Prata Dona de Casa, o desenvolvimento do país. E quando a gente consegue fazer essa ponte, né? Essa entre o público urbano, o público do agro, que é o público só, é sucesso. É isso aí, gente. Olha só o que fala Carlão, super interessante. Olha, eu queria mandar um forte abraço para toda a equipe, toda a valorosa equipe do Grupo Public, enquanto eu, a Márcia e o José Carlos estamos fazendo o nosso trabalho aqui nesse sabadão de carnaval. A gente entende que só é possível realizar esse trabalho porque a gente recebe e tem o apoio de todos vocês. Então, um forte abraço a todos vocês, especialmente ao time do Grupo Public. E a gente vai ficando por aqui, direto da fazenda de Nelore de Gênio. E agora é o seguinte, gente. Alguém tem que abrir a porteira. Então, eu vou descer, vou abrir a porteira e um forte abraço. Vocês vão vendo que eu desci e eu abri a porteira. Tchau para vocês. Um forte abraço. Deixa eu brincar com ele. A gente vive buscando um menino para descer do carro e abrir as porteiras, entendeu? Ali tem um menino, ó. Já ouvi, ó. Vou ter que dar, ré. Pronto? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.